Quando o sol negro brilhar e toda a selva despertar, não mais haverá limite material, concretizando o grande plano da orgia universal. Ah, eu amo o Gil. Eu, se eu pudesse ter escolhido quem eu nasceria nesse planeta, eu teria escolhido nascer Gilberto Gil. Ele é dono de um... Uma sabedoria da porra. De uma voz, de uma sabedoria. Ele fala das coisas de uma maneira tão simples, mas tão profunda. Eu adoro, adoro. Hoje é o primeiro show que a Venga Venga faz depois da pandemia. E aí a gente vai falar com o público diretamente pela primeira vez depois disso. E hoje as pessoas também vão parar, vão sentar e vão ouvir a nossa mensagem. E aí, eu vou pro programa do nosso convite, tá certo? E aí, eu vou pro programa do nosso convite. E aí, eu vou pro programa do nosso convite. E aí, eu vou pro programa do nosso convite. Quem preparou pra se ritualizar? Quem há tempos vai ali? Quem vem aí? Quem embarcou nessa viagem? Quem tem medo e coragem? Quem se entregou? Quem se atrapalhou? De quem a bomba que não estourou? Quem escolheu o local sem temer o rival pra brilhar? Quem preparou? Quem preparou a mim? Quem preparou a mim o incenso? Quem tornou o odor intenso? Quem tinha chama em clarão? Quem queimou a sua mão? Quem gritou? Quem gritou? Quem calou? Quem sentiu? Quem respirou? Quem contratou o desconhecido? Quem desbravou? Nunca antes visto? Quem imaginou? Quem imaginou? Quem ouviu? Quem chegou? Quem viu o fantástico dos contos? Quem foi o chamã desses encontros? Quem no abismo pulou? Quem caiu? Quem voou? Quem saiu? Quem viveu? Quem sorriu? E quem sofreu? Quem percebeu as trevas? Quem misturou as ervas? Quem viu o mundo sob os seus pés? Quem deixou seu corpo ser levado Pelas marés? Conta por senão P dot Nos Supervisões Walūp Acabem Nantes marés Mental Nazaré Amém. Amém. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem bem. Cuidem-se.